Ontem Já não sei mais o que é me divertir Vivo só pensando em ti Saudades de um amor Mata tão coração Me faz sofrendo sempre Cada vez mais Eu não pensava que a vida fosse assim Viver tão só assim Não é viver As horas sempre passam lentamente E fico esperando inutilmente Que um dia tu decidas regressar Para que eu possa viver contente E agora eu sou livre como vento Mas continuas em meu pensamento Já não sei mais o que é me divertir Vivo só pensando em ti Saudades de um amor Mata tão coração Me faz sofrendo sempre Cada vez mais Eu não pensava que a vida fosse assim Viver tão só assim Não é viver Saudades de um amor Mata tão coração Me faz sofrendo sempre Cada vez mais Eu não pensava que a vida fosse assim Viver tão só assim Não é viver Saudades de um amor Mata tão coração E aí Rápido E aí Nesse